E aí esperar o erro ou o avanço do seu oponente, deixa o mira aqui numa situação muito ruim, pega o primeiro de costas, o segundo jogador tá na van, olha essa molotov nos pés do oponente, vai queimando, tá pegando fogo aí bicho, ué, ponto da Spirit, 11x4, pegando fogo bicho!